Alô, Cabo Verdeanos, boxe aqui do outro lado, Chintaro, te acompanha tudo por melhor, tens grande transmissão para comemorar 45 anos de independência de Cabo Verde, 45 anos livre e no Sadiunto, diáspora também, tens grande comemoração, mod, no momento, de bife, um grande apresentação, um grande interpretação de um sucesso de música de nossa terra, safalha de Funa na Politerra, composição de João Cirilo, tocado por músicos, cantado também por músicos que te vive na diáspora junto com o Bó, nossa fala de Zé de Pintón, guitarra e voz, Augusto Pires na orquestração das músicas ali, Danilo Tavares e Anderson Fontes na viola baixo, Mano Pires na bateria, Jair de Pina na percussão, Viva Cabo Verde, recebe esse momento ali de diáspora nas grandes transmissões de 5 de julho, a nossa forte, a nossa rico, momento bom também, no contínuo te previne, no contínuo ainda te debuta, que dias melhor receber mais para frente, Viva Cabo Verde, viva nossa terra, viva nos povos, nos Cabo Verde e Esperança, cada um de nós é um Cabrel. Abraço forte! Abraço forte! Abraço forte! Música Caçado de aos saídos, é um solteiro, não é os librão A mim que é pô de terra, está no mundo um banho de desaforo Música 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 Raiz de pô de terra, rosa de dor na frente Se pô na nana preto, tava pico, se o do 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 Música A mim que pô de terra, lá cadré do meu cachite Só canhôs bolí, pra mundo um banho de vida Música Caçado de aos saídos, é um solteiro, não é os librão A mim que pô de terra, está no mundo um banho de desaforo Música Música Caçado de aos saídos, é um solteiro, não é os librão A mim que pô de terra, está no mundo um banho de desaforo Música Música A mim que pô de terra, lá cadré do meu cachite Só canhôs bolí, pra mundo um banho de vida Música 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 Pode dar conservação Música 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 Música